Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Encantada Crochetaria! E hoje vamos para mais um vídeo que eu achei bem legal, que vocês me pedem bastante, porque eu só inicio os meus trabalhos redondos com o círculo mágico, né? Quem vê os meus vídeos já sabe que eu só inicio com o círculo mágico, minhas peças redondas. Então, hoje eu tirei um tempinho para estar ensinando vocês a aprender o círculo mágico, o famoso anel mágico, né, amigas? Então, vamos lá, amigas! E deixa eu falar um negócio. Depois que você aprende a fazer esse anel mágico, esse anel mágico, vocês não vão mais conseguir estar iniciando os seus trabalhos com correntinha, viu? Eu sou prova viva disso, que nunca mais eu consegui fazer correntinhas para os meus trabalhos redondos. Então, aproveita já, se inscreve aí no canal, você que caiu aqui, diga aí a ata, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa seu carinho aí no comentário, tá? E me fala aí se você já é, já tem o hábito, né, de estar fazendo o círculo, o anel mágico, ou você faz correntinhas, tá? Deixa aí no comentário que eu vou querer saber. Então, vamos lá! Ó, o que que a gente vai fazer? Eu peguei um fio aqui nessa tonalidade no verde, para ficar bem aparente mesmo, tá? Para vocês verem certinho. Aqui é um fio número 6, tá, meninas? É o fio 6 e eu estou com uma agulha 3,5 da círculo. O que que a gente vai fazer? Vou pegar o fio, vou pegar esses meus três, ó, não tem os três dedos, ó? Vou fazer assim, ó, vou segurar aqui com um, e com esses dois eu vou dar a volta no meu dedo e cruzar. Ó, cruzei. Essa linha que eu cruzo é a linha que vem lá do novelo, tá? Essa linha aqui, ó, cruzei e segurei. Vou introduzir a minha agulha nessa primeira volta, viro os meus dedos e, ó, introduzo aqui, ó, por trás do meu fio, ó, e trago para frente, tá? Vamos lá de novo, ó, lá, ó, segurei, vou, ó, trazer e fazer um X, vou cruzar, ó, vou vir aqui na minha primeira volta, vou virar e vou trazer para frente, tá? Então, você já trouxe. O que que eu trago para frente? Eu faço essa laçadinha com a linha que vem, ó, que vem do novelo, tá? Agora aqui a gente vai fazer uma e duas correntinhas, ó, ficou o anel mágico aqui, ó, o anel mágico. E aí eu vou trabalhar aqui dentro desse meu anel mágico quantos pontos altos você precisar. Ah, eu preciso de doze, preciso de quatorze. Então, a gente vai trabalhar dentro desse anel mágico o quanto você precisar, tá? Então, sempre fazendo com o anel mágico, você vai conseguir essa liberdade de estar pondo quantas correntinhas você quiser aqui dentro, ó. Aqui a gente vai conseguir pôr tranquilamente muitos pontos, né? Colocou vinte, vinte e dois, a gente vai colocando aqui e o que vai precisando a gente vai ajustando. Esse anel a gente pode estar aumentando para estar cabendo todos os pontos aqui dentro, tá, ó. E na hora de todos os pontos que você precisa, você concluiu, você vem e vai puxar esse fio aqui, a ponto, ó, você vai puxar para estar encerrando o anel mágico. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade de ponto. E aí, aqui dentro desse anel mágico, desse círculo aqui, a gente consegue estar pondo quantos pontos a gente precisar. Preenchi doze aqui só para você estar dando uma olhadinha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha ponta, ó, e vou puxar e ele vai se fechar. E o bom do anel mágico é que você consegue puxar bem puxadinho, dependendo da quantidade de pontos, né, meninas? A gente consegue deixar bem fechadinho, ó, e não vai ficar aquele buraquinho que com as correntinhas costuma ficar, né? Ó, aí a gente dá sequência no nosso trabalho. Olha só, com o anel mágico, a gente consegue estar deixando o nosso meinho aqui, ó, bem fechadinho, bem certinho, tá? Então, é essa a aula. E aí, ó, você pega e vai ter que arrematar esse fiozinho, né, meninas? Porque você não pode cortar aqui, porque senão ele vai desmanchar, tá? Então, a gente precisa estar arrematando, dando uns nozinhos aqui, pra depois a gente cortar esse excesso de fio. A gente não pode estar cortando ele direto, porque senão o seu trabalho vai desmanchar. Então, a gente vai escondendo o fio, vai dando um nozinho, tá? Pra depois cortar esse fio. Então, tá? Aí depois a gente pega e corta. Mas antes de arrematar, dar o nó, não pode ser cortado. Então, ó, ficou assim o nosso círculo mágico, tá? Ó, e é só dar sequência. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês votam o vídeo. Dá mais uma olhadinha. Treina aí, porque eu tenho certeza que depois que vocês se adaptar a fazer esse anel mágico, amigas, vocês sempre vai começar com esse anel mágico. E é isso, então. Beijinhos, até a próxima. E quem conheceu o anel mágico aqui e fez pela minha videoaula, deixa aí nos comentários, amigas, se você tem o costume ou não de estar fazendo o anel mágico, né? Se você já acostumou, se você ainda não consegue estar fazendo, espero poder ajudar vocês nesse vídeo. Que eu acho muito importante a gente estar aprendendo outras técnicas, né? Outro jeito e eu acho que esse anel mágico é a melhor opção pra você que tá começando a fazer aí, que vai começar, né? Um tapete redondo ou um suplá, né? Com essa técnica do anel mágico. Fica a dica aí pra vocês. Tchau!